O Estado está em todos os lugares, seguindo você por onde você for. Às vezes, você se sente seguro perto dele e até pensa nele como um grande amigo. Um grande amigo urso. Este é o Visão Libertária. José Ortega Egarcet foi um filósofo espanhol do início do século XX. Seus trabalhos sobre filosofia e política entram num contexto de uma Espanha e uma Europa prestes a entrar num século onde a violência estatal culminaria em vários conflitos. Ocasionando milhares de mortos e estabelecendo os ideais democráticos e o direito internacional das nações. Em seu livro mais famoso, A Rebelião das Massas, ele fala sobre o estado de coisas na Europa, sobre o surgimento do chamado homem-massa, o homem que só tem opiniões alheias, mas é experto em tudo, de movimentos como o bolchevismo e o fascismo, e sobre o estado geral da Europa naquela época, apática, como que esperando o surgimento de alguém com o poder de mando. O Espanhol também apresenta nesse livro uma analogia interessante sobre entendermos a atuação do estado sobre o indivíduo e como agem suas forças sobre a sociedade. Somos docilizados a essa violência estatal desde o primeiro momento e nos habituamos a ter o estado como nosso amigo urso, como ele afirma em uma narrativa, onde o homem possui um amigo urso que caminha com ele por um caminho. O homem, cansado da caminhada, recosta-se a uma árvore e adormece. Um inseto pousa sobre o homem e o urso, solícito, tenta matar o inseto para proteger o homem de uma possível picada. Mas sua força desmedida acaba matando também o amigo humano. Essa é a personificação do estado na visão do espanhol Ortega e Gasset, pois, embora se mostre amigável inicialmente ao homem, sempre agirá sobre ele com uma força excessiva, tornando essa amizade prejudicial. No capítulo 13 dessa obra, intitulado O Maior Perigo, o Estado, Gasset tece a gênese do estado de direito moderno e democrático, afirmando que aquilo que se considerava como estado por volta do fim do século XVIII podia ser considerado pouquíssima coisa. Em sua maioria, as nações europeias comandadas por famílias nobres, imbuídas de ideias conservadoras e de tradições petrificadas por gerações, embora cheias das virtudes dos nobres, andava mal da cabeça. Ou seja, eram incapazes de acompanhar as mudanças técnicas que empurravam a civilização europeia para outro paradigma civilizatório e foram incapazes de inovar. As inovações necessárias foram traduzidas por outra classe de homens, mais práticos e sem nobreza, os esnobes burgueses. Segundo o espanhol, a palavra esnob designa justamente a ocupação e a classe da pessoa, que era marcada nas listas de vizinhos, um costume dos britânicos, com a abreviatura es-nob, ou seja, sem nobreza. A incapacidade de inovação e racionalização do serviço burocrático estatal seria a causa dos estados débeis da época. Por essa insubmissão ao aumento do poder das classes governantes e dos nobres que os apoiavam, os governos da época, por medo de revoltas populares, declinaram da vontade de expandir o controle estatal, cedendo espaço cada vez maior para o poder inovador e organizador da classe burguesa. Tal tática se mostrou um verdadeiro tiro no pé. O Estado que surgiu então é o oposto daquele que o antecedeu, sendo como produto de mentes brilhantes, dinâmico, racional e projetado para a eficiência de resultados. De modo contra-intuitivo, Ortega crê mesmo que o antigo absolutismo europeu respeitava instintivamente a sociedade muito mais do que o nosso Estado democrático. Mas como assim? Ele prossegue dizendo, abre aspas, Fecha aspas. Ou seja, aquilo que chamamos hoje de Estado democrático de direito é uma invenção oriunda de mentes racionalizadoras do processo burocrático. Esse projeto, voltado para a eficiência máxima da máquina estatal, não possui limites definidos em sua concepção, o que equivale dizer que o Estado em si, como organismo, pode crescer indefinidamente, como células cancerígenas, e ocupar todos os espaços da vida pública, o que de fato pode ser constatado analisando a história do século XX e os rumos atuais das nações. No começo do século XX, acreditava-se que o único nêmesis da democracia era o autoritarismo, seja de esquerda, representado pelo comunismo, ou de direita, representado pelo nazifascismo. Hoje, porém, há razões para crer que esse Estado eficiente, adaptativo e em constante mutação para adequar-se a uma sociedade líquida pós-moderna não precisa emular velhas fórmulas de autoritarismo, pois sempre crescendo e nunca cometendo o erro de velhas realezas de diminuir a si próprio e ficar datado, engendrou novas fórmulas para manter-se atualizado e em constante crescimento, penetrando de modo tão capilar nas entranhas da sociedade para ser tão onipresente, onipotente e onisciente quanto possível, como nunca antes sonhou o Estado absolutista de Thomas Hobbes. O Estado democrático de direito é o maior inimigo atual da democracia. E isso sem perder a aparência de democrático. Como disse depois Aldous Huxley, dez anos após o lançamento de Admirável Mundo Novo, Não há, por certo, nenhuma razão para que novos totalitarismos se assemelhem aos antigos. Os governos pelos cassetetes e pelotão de fuzilamento, pela carestia artificial, pelas prisões e deportações em massa, não é simplesmente desumano. É de maneira demonstrável ineficiente. E numa época de tecnologia avançada, a ineficiência é o pecado contra o Espírito Santo. Fecha aspas. De fato, embora ouçam-se vozes esparsas aqui e acolá, clamando pela utopia unicórnica do Estado mínimo, o que vemos na prática, em todo o mundo dito democrático, é o inverso. O poder estatal está aumentando e muito no mundo dito democrático. E essa é uma tendência que atinge todos os níveis de sociedade. O aparelhamento estatal está disperso, atuante e vigilante contra o indivíduo. Basta que ele acione uma de suas molas para que nós sintamos onde estivermos o tapa do urso amigo. O aumento do poder estatal está baseado no apoio que recebe de pessoas com mentalidade coletivizante, que acreditam que a atuação estatal é necessária para organizar a vida humana em sociedade. É justamente esse tipo de homem que foi chamado pelo filósofo espanhol de homem massa. O homem massa crê que ele e o Estado são amigos e são uma única coisa, um único ser coletivo. A massa diz a si mesma, o Estado sou eu, o que é um erro perfeito. O visionário espanhol conclui dizendo que esse homem massa ajudará a fazer com que o Estado funcione sob qualquer pretexto e a esmagar com ele toda a minoria criadora que o perturbe em qualquer instância, na política, nas ideias, na indústria. Não é exatamente isso que temos visto hoje em dia? Pessoas que se consideram perfeitamente democráticas, apoiando a violência estatal contra indivíduos sob pretextos sanitários e de segurança pública, liberais, entre aspas, que apoiam o uso do peso judicial de uma Suprema Corte contra opositores políticos por supostos crimes de opinião, passando por cima de tudo o que está escrito no ordenamento jurídico, é esse o Estado, amigo urso. Que se é uma ameaça mortal até mesmo para aquele que o apoia, imagine como ele agirá contra aquele que se mostra seu inimigo. Podemos concluir dizendo que lutar contra o aumento do poder estatal no mundo parece uma luta em glória. Mas mesmo assim, devemos apoiar iniciativas, mesmo que pequenas, que visem diminuir o controle estatal nos mais diversos setores e criar bolsões livres de interferência. Free zones, como no caso do Bitcoin na área financeira, que se tornem viáveis e atrativos para que cada vez mais pessoas possam vislumbrar a viabilidade de iniciativas que nos libertem das garras estatizantes e do seu poder de coerção. Isso, a longo prazo, só pode nos fazer bem como consumidores, investidores, cidadãos e seres humanos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Aldo Vieira, revisado por Donda e narrado por Rafael Dufra. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima! E aí 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 E aí